E tu já sabes, ya Search by hand Almost touched the sky Protocolo criado, condicionado é o Estado O sonho perseguido agora é sonho revelado MCs são 100% independente Abraçado ao real e o caminho é em frente Eu toco o céu, percorrendo o meu destino Estilo é direto, comercial e citadino Declaro-me realista, sentido revolucionário Aproveito a vida e dela sou estagiário Nada é fácil, mas tudo tem a solução Hipop deu-me a vida, hipop deu-me a proteção Creio-me só Deus que governa o universo Olhando agora o céu, só a ti eu me confesso Cadernos depitam o que nele está escrito Hipop meu irmão e tudo em ti eu acredito Fotografias tiro guardando cada retorte Só peço o teu sorriso é que ele abraça-te o mais forte, ya E tu já sabes, ya Touch the sky Sempre fui substantivo, abstrato, mas vivo Hoje posso ser verbo, de fato, transitivo E através de palavras que rimas fascam Meu destino escrevo, muitos só rabiscam Se não vem comigo, nem peço paciência Meus manos, eu bifo, o resto é reticência Então mantenham cuidado na pontuação Quero viver sem vírgulas, morrer numa exclamação Eu prossigo com o mic em punho e faço Da vida a obra, não apenas as cunhas eu traço No papel, qual a meta minha? Meu passo segue versus, portanto ando na linha Junto ao MC, tag, sigo na prática Amizade é nossa língua, não importa a gramática E já de palavras voam dos lábios meus Se elas tocarem o céu, bifes vão acordar, adeus MC, tag, com alá, o nosso sonho, a nossa vitória Olha para mim, sou aquilo que me tornei Isto é recompensa, tudo aquilo que acreditei Sou soldado, mas sempre luto pela paz A bom pôr, tu me leves da vitória Eu sou capaz, já chorei, já parei Tropecei e levantei, eu falei como o calei Eu fui vilão, eu fui a lei Sonho leal, nesta vida ser real E pop a minha vida, a minha bola de cristal A missão atingida, o futuro pode vir Estou pronto para chorar, estou pronto para sorrir O ponteiro não para, não acalma a rotação O universo vai girando, tornando a criação Estou aqui, estou ali, a trates de um MC Ligação aumenta, quando escrevo só para ti Dane bem forte, sem stop Deste suporte, vou transporto o dot São minhas rimas, o passaporte Obrigado, Alain Unidos pelo sonho Eu vou pintar, tudam, não acalma a rotação Você getrando... Desagerada... Obrigado.